Primeiro as damas. Os mais velhos, primeiro. Sem dor, sem valor. Que dor? Vocês pensam que Faraó ficou assim, bonzinho, de repente? Parei também por mim. Um de nós vai subir lá embaixo? Como assim? Ele não aprendeu a lição, não? Nem que nada. Põe só o tempo de Moisés fazer o povo de Israel sair com suas famílias, seus animais, pra Faraó se enfurecer de novo e mandar seus exércitos e soldados atrás deles lá no deserto. Deixa eu vir a criança. Ficaria infeliz em acabar com sua tristeza. Não deviam ter trancado a... Matem todos! Cavaleiro negro! Braços e cinzas! Exclamou Thomas. Eu preciso voltar a um local seguro. Ele estava muito assustado. Não me deixe sozinho com essa pilola grande, cara. Socorro! Estamos mortos. Mordinhos na silva. Calma! Vai dar tudo certo. Deus estava no controle, lembra? É o sonho no oficial da lei. Ah! É aí que vem a história do mar. Moisés andou pelo deserto até que ele chegou com todo aquele povo diante de um mar. Aí, ele olhou para trás e o que ele viu? Pois é, eu estou pensando em umas coisas que são legais. O deserto e o mar deserto. Não! Ele viu todo aquele exército enorme de Faraó chegando cada vez mais e mais perto. E na frente dele, gente, tinha o quê? Agora? Ah! É claro que eu não vou bater em gente do tamanho de vocês. Agora é a hora que Deus manda ele abrir o mar. Ele nunca já abençoado. O mar abriu bem no meio e o povo foi passando, passando e passando. Nós trabalharemos com mais empenho do que nunca. Ele não pode passar. E o exército de Faraó. Ora, o exército de Faraó continuava chegando cada vez mais perto. Mas aí, quando a última pessoa do povo de Deus passou... E o exército de Faraó não conseguiu pegar ninguém. Faraó perdeu, desobedeceu a vez. Faraó perdeu, e não era sabichão não. Faraó perdeu, não ouviu a voz em Deus. Faraó perdeu, e não era sabichão não. O que é isso? Eu acho que foi aqui. Aqui pertinho. Foi aqui mesmo, nesta sala.